Comparando a foto do braço tirada há um ano, com o jeito que ele está hoje, pode-se dizer que Arão foi curado. O pai que saiu desesperado de Angola em busca de tratamento, com diagnóstico de amputação, agora sorri aliviado. Bastante feliz, bastante alegre com o resultado do lifaxoma que foi tirado no braço do Arão. O Brasil é o quarto país que Domingos percorreu em busca do tratamento, que só teve sucesso aqui. Eu passei em África do Sul, Alemanha, África do Sul são dois anos e seis meses. Na Alemanha, um ano. Na Cuba, um ano. Arão tinha dois tumores benignos no braço, chamados linfajomas, líquido acumulado dentro dos vasos linfáticos. O tratamento foi oferecido pelo médico Zacarias Kalil. Começou com uma injeção de um medicamento para reduzir o tamanho e só então fazer a cirurgia de retirada. Eu comecei a ver a diferença quando o doutor Zacarias aplicou a injeção do medicamento desenvolvido por ele. Depois daquela aplicação, eu comecei a ver o meu braço murchar, né? A murchar e aí... No próximo dia 4, o último tumor na mão será retirado. Nessa cirurgia de quarta-feira, tenho muita certeza e fé que a vitória já está dada na minha mão. O tratamento do Arão está praticamente no fim, tanto que ele está super ansioso para a cirurgia que vai acontecer na quarta-feira. Depois dela, a mãozinha dele deve ficar normal. Tudo isso daqui vai desaparecer. Ele ainda vai passar por um acompanhamento de mais ou menos 30 dias. Mas ele estava me contando que depois que o braço já está totalmente normalizado, ele já consegue fazer muitas coisas, muitas brincadeiras. Arão, qual que é a sua brincadeira favorita? É pegar, pegar. E daí quando você pega o coleguinha que você encosta nele lá, se você encostar com o braço, sente alguma coisa? Sente alguma dor? Não. Você está feliz agora? Estou. Bom, apesar de tudo estar encaminhado, apareceu outro problema. Agora, é o pai do Arão que está precisando de tratamento médico. Muita dor nos ossos, nos ossos, na coluna, nas costas, né? Nas costas. Por quê? Por causa da recaída que eu tive lá em Angola, quando os médicos falaram que vão cortar o braço do Arão. Então, aí eu tive duas recaídas que tinham afetado com a perna e o braço esquerdo, direito, né? Que era o princípio de AVC. O Domingos sofreu um começo de AVC quando conseguiu o tratamento do filho. Como não podia adiar a viagem, veio para o Brasil com um encaminhamento para um angiologista. Mas, sem o cartão do SUS, não conseguiu a consulta. Ele e o filho foram acolhidos em uma igreja. Moram há um ano nesse quarto. Ele é quem faz as tarefas domésticas e tudo para o Arão, que tem sete anos. Por isso, precisa estar bem de saúde. Eu preciso de alguém que me ajude a conseguir esse médico, né? Para fazer esses exames todos. Nós acolhemos eles, né? Alimentação, estadia, transporte. Mas nós não temos condições. E a gente pede se alguém puder, tiver algum médico. Confiando que vai conseguir se tratar, Domingos chora só de pensar no dia que vai rever a família em Luanda. Lá estão a mulher e os outros seis filhos. Estou com saudade dos meus filhos. Arão também olha a foto em que está a irmã gêmea. Sente saudade de brincar com ela. Aqui, muitas vezes, ele se diverte sozinho. A volta estava marcada para março. Mas como o tratamento do Arão precisou ser prolongado, a passagem venceu. Agora, eles precisam de outra. A única esperança nossa aí é pedir ajuda daqueles que podem contribuir. Até o meio do ano, Domingos espera voltar para Angola e rever a família. Além do filho curado, vai levar muitos agradecimentos aos brasileiros, que ajudaram nessa vitória. Dar um grande abraço e mostrar ao país essa grande vitória. O sorriso do Arão não deixa dúvida.